O presidente Jair Bolsonaro volta a trabalhar hoje no Palácio do Planalto. Um novo teste no fim de semana deu negativo para a Covid-19. Vamos então conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está lá no Palácio do Planalto. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro já está aqui no Palácio do Planalto. Ele chegou por volta das 8h45 da manhã. No fim de semana, o presidente publicou nas redes sociais que fez um novo exame para a Covid-19 e testou negativo. O primeiro exame positivo para a doença foi em 7 de julho. Desde então, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu isolamento lá no Palácio do Alvorada, residência oficial. E por lá, ele manteve uma rotina de trabalho com reuniões e eventos por videoconferências. Hoje, depois de 20 dias de isolamento, o presidente Jair Bolsonaro retoma o trabalho aqui no Palácio do Planalto. E antes de vir para cá, ele parou ali na porta do Alvorada para falar com apoiadores. Daqui a pouco, às 10h, o presidente se reúne com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. E às 2h da tarde, ele tem um encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Regulações.